Fala Greg, Falsmato começando mais vídeo e hoje vou jogar com o Jeff Vamo lá pessoal, vamo lá Vamo lá Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Pra não se fuder Se puder, se puder, se puder Vamo lá pessoal Uh! Se o vento tá apanhando vocês Ou se eu vou gravar de jeito nessa porra Vamo lá Já jogamos com o The Lake Que a gente quase Estamos na casa da maconha Só que ele não deixou a gente entrar Vamo lá, de noite Ai, com tudo mais Gama, não Eu desafio Sem luz Noturna Luz inteira, sei lá Com som alto, não mentira Dificuldade difícil, não mentira Vamo lá Ai, tá o cu aí, vai Vamo lá pessoal, aqui não é Eita porra Tem uma água aqui, muito foda Ai, ai Ai, do nada aqui Ai, 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 ai Bicho tá aqui, bicho feio aqui Ai, corre porra Ai mano Ai mano Não bicho Como é ele Como é ele? Não dá pra ver ele mano Mano, como mano Onde eu quero ir? É, não sei Vou para a rádio Não, pra rádio não Já foi É, vou pra... Toque do... Não... Opa... Cofete Será que... Que eu não... Mano... Eu acho que... Eu acho que o Jeff tá atrás de mim E já tava mano Não é Mano do céu Olha esse bicho feio Ai, 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 ai... Mamãe, ui o pai do filho do espírito também vai tomar um cusco cadê tu velho ah vou morrer mano morri bicho feio mano bicho feio pra porra mano que me up ai não quero saber então pessoal esse foi o mais vídeo de zedemê o pior jogo de todos eu não sei jogar então pessoal sei lá mano sei lá mano sei lá compartilha com seus amigos online fui e tchau